China quer doutrina católica China quer que a doutrina católica se adeque ao comunismo O Papa já é exemplo disso, o Papa já recebeu um crucifixo comunista Então já estão ambientados a quase 20 milhões de católicos no país socialista O ato do conselheiro político da China, Yu Serauquim Encontrou com os líderes da associação patriótica católica chinesa Que acredita que a doutrina católica seja interpretada de forma que corresponde às necessidades de desenvolvimento da China Alineação, não gostam dos católicos como os seus santos A interpretação do ensinamento do dogma deve corresponder às necessidades do desenvolvimento da China E de grande cultura tradicional E estar em harmonia com a sociedade socialista chinesa De acordo com Serauquim, a intenção é se aproximar com o catolicismo na realidade chinesa O cardeal John Serauquim, bispo de Hong Kong Chegou a dizer que a doutrina católica e a cultura chinesa são separadas por razões naturais Que miqueira Porém, diferentemente do político, John acrescentou Que é contra a imposição de cultura chinesa e prejudica a fé dos católicos locais Somados a diferentes grupos São quase 20 milhões de pessoas A igreja católica representa as duas formas chinesas A oficial que conta com cerca de 6 milhões de adeptos e tem seus bispos nomeados pelo governo chinês Sem intervenção do Vaticano e a clandestina Que a maioria dentre eram os católicos Somados 12 milhões de pessoas O maior desafio, de acordo com Serauquim, é definido pelo procedimento acerca da nomeação de bispos católicos na China Em Piqui, a capital do país, é definida pela Associação Patriótica Chinês Que faça um processo enquanto o direito requerido de indiretamente ao Papa na avaliação da Santa Fé Caso o impasse seja resolvido, a definição pode ser alcançada Enquanto isso, o Vaticano não alimenta relações diplomáticas com o PRQ Por outro lado, é o único país europeu que reconhece Taiwan Tem termos éticos, creio que as culturas sejam semelhantes No equipe, fiquei curioso para fazer uma comparação